X-Racing? Não, beleza, então. Vamos pra X-Racing. Vamos ver X-Racing. Eu... O meu quadro favorito é o seu CGMoto, velho. De um sanduíche antes de abrir a live, já pra poder comer durante a live. Eu sou esperto, pô. Eu sabia que eu ia sentir fome, aí eu já pedi o sanduíche, sacou? Mas vamos comer, enquanto eu assisto o vídeo. Bora lá. Oh, shit! Uou! Uou! Holy shit! Não hoje, devil! Vamos agora ver aqui. Jesus! O que foi? Tá, porra! Sim. Truplicou na valeta, parceiro. Mas eu caí, mano. Você é louco? Mano do céu, o bagulho aqui foi... Então, mano, vamos voltar aqui. Que caralho, velho! O bagulho agora quase deu queda, mano! Mais um vídeo lá pro X-Racing, mano. Aqui, diretamente, jogando da motograal de Belford roxo, filho. Fala! Pera, o rapaz da moto ao lado está pedindo pra ele filmar o número do telefone que estava colado no Uno. Tá bom. Tô com esse hemáforo. Tô com esse hemáforo. Hum... Filmar aqui no número. Que vacilo, que vacilo! Mano, vai matar no coração! Oh, só isso! Nossa, que agonia! Mano, o cachorro apareceu do nada, velho! E era um cachorro minúsculo pra completar. Era um Pug, velho. Não, não era um Pug, não. Era um... Era um vira-lata, não. Sei lá. Pug, velho. Por que que o cara não freou? O cara... O cara do carro branco, nossa senhora, mano. O cara... 100% Cara, louco da porra. Eu Pug, meu 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 Pug. Estou curioso, Gabriel. Curioso. Ah, porra! Que susto, maluco! Tirou fino. Tirou fino. Tirou fino. Tirou fino. Caralho, filho da puta! Calma, peraí que eu quero ver quem está errado. Eu quero ver quem está errado. É, foi o cara do carro. Quem estava errado é o cara do carro. Caralho, está maluco, porra. Você vai me matar, caralho. Gente, tinha uma faixa, tinha, mas não tinha ninguém para atravessar. Então, se não tem ninguém para atravessar, a preferência é a do veículo que está na via de maior velocidade. Ou seja, o cara da moto. A prioridade não era do carro. Quem estava errado era o motorista do carro. O cara da moto estava na dele. Certinho. Ah! Ah! Uau! 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 Alguém vai atravessar do nada Ah, mas não, aí tu mata nós Mais uma pro X-Race X-Race, X-Race Catilha da puta Você vai pro X-Race Catilha da puta Você vai pro X-Race Qual vai ser a próxima merda? Meu Deus! Ô desgraça Olha pro lado Quando você vai abrir a porra da porta Pelo amor de Deus, gente Ah não, isso aqui merece Velho, tu quer fazer... Tu quer empinar na direção De um grupo de pessoas que tá parado Calma Calma aí Eu não sei qual dos dois tá errado aqui, velho Porque o carro tava dando seta O carro tava dando seta Ó Presta atenção O carro vai tá dando seta já, ó Eu sou muito perto, velho O cara do carro pelo menos reconheceu que o erro foi dele Meu Deus Mano, o cachorro parece que gosta de morrer, velho Meu Deus do céu Eu já pedi, né, velho? Mas nunca me colocaram Eu já pedi Várias vezes pra eu receber um salve no final Mas nunca me colocaram Nunca Eu fico triste com o X-Racing por causa disso Bem triste Mas tudo bem Eu gosto do canal mesmo assim Epa, tem mais Eu acho que eu vou fazer um salve no final Mas tudo bem Tchau, tchau, tchau Epa, tchau, tchau Epa, tchau, tchau Ape, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau